Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, vamos com uma dica bem rápida e pra lá de legal. Galera, já está disponível para todas as plataformas a demonstração de Immortals Fenyx Rising, caras. É isso mesmo! Que legal! Finalmente todo mundo pode testar e conhecer na prática, de fato, esse jogão. O game da Ubisoft lançado no mês passado, no qual muita gente aí torceu o bico, ficou em dúvidas e optou, né, por pegar aí Cyberpunk. Bom, enfim, agora é a sua vez. Se você ainda não jogou, não quis investir na época porque, sei lá, né, meu, não conhecia o jogo e tal, e até já pegou seu reembolso de Cyberpunk, quem sabe não é a hora e o momento, né, de experimentar sem gastar nada e ver se realmente vale depois o seu dinheirinho suado, não é verdade, galera? Eu sou muito suspeito a falar porque eu realmente curti absurdamente o game. Aliás, vocês podem até dar uma olhada no link, no cardzinho que está passando aqui acima, que eu coloquei todos os detalhes da minha primeira experiência, né, no teste que eu fiz e tal, e admito pra vocês, já de antemão, que eu fui fisgado de início. Tudo é muito bacana, o design do jogo é legal pra caramba, só os puzzles que me dão problema porque eu, cara, sou muito ruim de puzzle, mas o combate à la Odyssey é viciante e te pega de cara. Duvido que tu não vai curtir. Eu conheço amigos que até abandonaram Valhalla pra ficar no Immortals. Sério, existe. Pra vocês virem aí o nível da coisa. Então, se é tão bom assim ou não, cara, você vai me dizer agora. Pra fazer o download dela, pelo menos na PSN, usando o PS5, basta você ir no jogo principal, clicar na opção de mais detalhes e ali já tem a opção de demonstração, tá? Nas demais plataformas, eu acredito que procurando pelo nome mesmo do jogo e acrescentando demo ali na frente, vai surgir também pra você baixar sem erro nenhum. Vai lá, baixa e garanta momentos de muita descontração, risadas, porque, mano, o jogo te proporciona isso, é bem cômico, tá? E um gameplay viciante, como eu já tenho falado. Eu não joguei a demo ainda pra dizer quanto tempo ela dura e tal, mas se for parecido com a que nós testamos antes do jogo sair, galera, vai dar pra curtir bastante coisa. Depois que você jogar, quero que você volte aqui e comente no vídeo qual foi a sua experiência, se você curtiu, o que você não curtiu também, isso é muito importante. Então, vídeo rápido pra avisá-los que Immortals Fenyx Rising, na versão de demonstração, tá disponível pra todo mundo a partir de agora. Vai lá, curta e comenta com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.